Olá! Está no ar o Justiça em Questão. Entenda como é feito o pagamento do auxílio reclusão e quem pode recebê-lo. Conheça os aspectos legais de serviços de hospedagem ofertados online que estão em expansão no país. E mais, decisões judiciais de destaque no Estado, história das comarcas mineiras e esclarecimentos jurídicos para você entender melhor os seus direitos e deveres. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.